Aqui tem desenhos, jogos, novelinhas e brincadeiras. Venha fazer parte do nosso clubinho. Se inscreva já! Episódio de hoje, George Pig Aranha e Richard Batman. Chegamos ao estacionamento do cinema. Mamãe Pig, Pig George e Peppa Pig. Vamos todos descer do carro agora. Espera aí, Papai Pig. Nós combinamos com a Dona Coelha que iríamos nos encontrar aqui no estacionamento. Vamos esperar por eles um pouquinho? Oi, Família Pig. Desculpem o atraso. O Richard Coelho ficou com muita dor de barriga. Porque ele comeu muito chocolate e ficou um tempão no banheiro fazendo cocô. Por isso nos atrasamos. Será que o filme já começou? Ah, o George também. Quando ele come muito chocolate, ele passa horas no banheiro. Não se preocupe, porque o filme do Batman e do Homem-Aranha ainda vai começar. Mamãe, eu quero ir naquela loja de fantasia comprar uma fantasia do Homem-Aranha pra mim. Deixa, mamãe, por favorzinho, vai. Ah, eu quero a fantasia do Batman, porque o Batman é bate legal. Tudo bem, crianças. Vão comprar as fantasias. Mas enquanto isso, vamos ficar na fila do cinema, pois já estamos atrasados. Depois que comprarem a fantasia, nos encontramos lá. Tudo bem, Richard e George? Ei, George, seu bobo. O Batman é bem mais legal que o Homem-Aranha. Fala sério. Ah, Richard, seu bobinho. Você não sabe de nada. O Homem-Aranha é bem mais aranhudo. Vamos lá comprar as fantasias e ver qual é a mais legal. Parece que a gente conseguiu um helicóptero bem maneiro, hein, Lobo Mau? Cala a boca, seu raposo. Vamos logo embora, senão vão pegar a gente roubando o carro do Papai Pig e o helicóptero da Dona Coelho. Vamos agora. Ih, não é que você tem razão. Vamos nessa. Ei, Richard, não era aqui que estava o helicóptero da sua mamãe e o carro do Papai Pig? Onde eles estão? Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Eu acho que roubaram o George Pig. E agora, vamos chamar a polícia. Ah, que polícia que nada. Ei, Richard, olha pra nós. Nós somos super-heróis. Eu como o Homem-Aranha e você como o Batman, vamos prender esses ladrões bobo. É mesmo, George. Vamos bate-prender esses bate-ladrões. E aí? Ih, 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 ih. É, Lobo Mau. Foi bem fácil roubar esse helicóptero e esse carro. Agora não vamos mais andar a pé para roubar as coisas. Ih, 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 ih. Cala a boca, seu raposo. Eles podem ter chamado a polícia. Vamos ficar aqui escondido até baixar a poeira. Depois poderemos ir pra casa. É, ei, 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 Lobo Mau. Você ouviu isso? Cala a boca, seu raposo. Parece que tem alguém nos observando. Fica atento que pode ser a polícia. Ai, ai, ai. Eu estou com medo, Lobo Mau. Isso não parece coisa de polícia. Parece mais coisa de super-herói que vieram nos prender. Cala a boca, seu raposo. Não seja tonto. Super-heróis não existem. Apenas em desenhos e histórias em quadrinhos. Mas vamos ficar juntos. Ih, 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 ih. Parabéns, Amaranha. Nós conseguimos bate e derrotar o Lobo Mau e o seu raposo. É, Amaranha. Você realmente é bem forte, bem legal. Ah, eu te disse que o Amaranha é tudo. Mas você como Batman foi muito bem também. Agora vamos levar o carro do Papai Pig e o helicóptero da Dona Coelho de volta para o espancionamento. Vamos lá. É, é. Richard, só tenho um probleminha. Eu não sei dirigir carro. Como é que eu vou levar o carro do Papai Pig de volta? Ih, George Aranha Pig. Eu também não sei dirigir esse bate-helicóptero da Bat-Mamãe. E agora? Agora! Agora! Eu também não sei dirigir esse bate-helicóptero da Bat-Mamãe.